Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Teodora Tecidos pra quem me acompanha, já conhece, já sabe que é parceira aqui do canal, né? Já tem cupom de desconto aí pras leitoras do canal eu vou deixar passando aqui o cupom de desconto pra vocês é só você digitar aí o cupom de desconto que você já ganha o desconto aí no valor certinho aí das compras, tá? Bom, então ela me enviou esses três cortes de tecido aqui, eu gravei uns stories, né? Assim que chegou e já vim gravar o vídeo de recebido pra vocês porque eu tô doida pra costurar esses tecidos, pessoal então assim, daqui só um vai ter votação e vocês já vão entender porquê meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês um a um os tecidos, tá? Lembrando que pra comprar você pode comprar pelo site, eu vou deixar o link do site aqui embaixo no box de informação se você tiver alguma dúvida, entra aí em contato com a Thalita pelo WhatsApp que ela responde super rápido, tá? Ela tem loja física que fica em Sorocaba, então entra em contato com ela qualquer dúvida que vocês tenham ou pode me deixar aqui embaixo nos comentários também No site dela, além desses tecidos aqui, tem muita coisa linda fora os descontos, gente, tem tecido muito barato lá Outro dia eu entrei no site dela, eu até comentei nos stories com vocês, não sei se ainda tem Esta pele aqui, ó, tô com a blusa de frio, que a gente já fez aqui no canal, é dela, tá vendo? Tava R$ 9,90, pessoal, e tinha outras estampas Então dá uma olhadinha no site dela, porque sempre tá com promoção no site dela e vale super a pena, tá? Já aproveita aí o frete, já faz uma compra aí outono e inverno E olha esses tecidos super caros de outono e inverno, né? Eu adorei os tecidos que ela me enviou, tá? Então, um vai ter votação e os outros dois não vão ter votação, mas vocês já vão saber porquê, tá bom? Então eu vou mostrar agora os tecidos um a um pra vocês, tá? O primeiro tecido é este neoprene floral E esse tecido aqui, ele é exclusivo dela, quer ver? Tá até assinado aqui Essa estampa, olha, ó É exclusivo Teodora Tecidos, tá? É maravilhoso Ele tem esse fundo preto cheio de rosa Este neoprene, ele é lindo Meu Deus, eu apaixonei nesse tecido Já gosto pouco de neoprene, né? E com essa estampa, então Olha isso, meninas Ele é grosso, tá super caro de outono e inverno esse Então, este daqui que vai ter votação E vocês vão me falar o que vocês querem que eu faça com este tecido aqui Exclusivo da Teodora Tecidos, tá? Vocês não vão achar essa estampa É dela, essa estampa, olha Tá assinado por aqui, ó Exclusivo da Teodora Tecidos Então, só lá você vai encontrar esse tecido Então já corre lá pra comprar o seu Antes que acabe Porque esse tecido tá muito lindo Tenho certeza que vai durar pouco no site dela, tá? E este daqui, então, vai ter votação E a votação vai ficar em aberto O que tiver mais votação Aqui embaixo, a gente vai fazer Então, eu não vou dar opções Vocês reclamam que eu sempre dou poucas opções? Então, não vai ter opção Vocês vão me falar o que vocês querem com este tecido O que tiver mais votação Então, antes de você votar Já entra aqui embaixo nos comentários E vê se não tem alguma coisa que você queira Se mais voto tiver do mesmo projeto Vai ser ele que vai sair Então, antes de votar Olha aqui embaixo O que o pessoal já tá falando, tá? Então, o primeiro tecido É este neoprene Gente, lindo Por favor, pense com carinho aí O que vocês querem Pra mim fazer com este neoprene Lindo, maravilhoso Eu estou doida pra costurar ele Eu queria costurar ele primeiro Mas eu vou ter que esperar a votação Então, já começa a votar aí Assisti o vídeo Já vai aqui embaixo nos comentários E já falo o que vocês querem com este tecido O próximo tecido É um corte circular de vestido Só que agora Mudou um pouquinho Do jeito que vem o tecido Pra facilitar a gente Na hora de aproveitar o tecido Pra gente cortar a base do corpo Porque assim É difícil mostrar este tecido Porque ele é muito grande Este tecido aqui Ele é um crepe de malha E ele tem 2 metros por 1,5 Então, ele é bem grande, tá? Ele tem 2 por 1,5 É este o corte que vai vir pra você Então, eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos tentar mostrar aqui, né? Porque, como eu disse Ele é bem grande Fica complicado de mostrar Ele inteiro na câmera Mas, olha Eu vou abrir ele aqui Não vou abrir tudo, ó Só pra vocês verem Tá dobrado no meio Aí, ó Aqui Esta parte aqui É onde a gente vai tirar A saia godê Tá vendo? Então, você vai vir aqui Com a sua tesoura E vai cortar aqui Bem redondinho Certinho Tirando a parte da saia Então, esta parte Deixa eu tirar vocês do tripé Vai tremer um pouco Mas, pelo menos, vocês vão conseguir ver bem Pera aí Então, a partir deste corte aqui Toda esta parte aqui É a parte da saia Aqui a gente vai tirar aqui o cos E esta daqui, então É a parte da saia Tá vendo? Olha como ele é grande Fica lindo este tecido Então, ele já vem certinho Aqui, olha Pra quem tem dúvida É muito simples Você já vai tirar a sua saia aqui Já vai ficar com este barrado Porque saia godê É difícil ficar com esse Na verdade, não tem como Ficar com um barrado Na saia godê Somente com estes tecidos aqui Tá? Se você comprar um tecido normal Não vai ficar com este babado Com este barrado aqui Não tem como Então, é só com estes cortes circulares Que dá Tá? Então, este daqui A gente vai tirar a saia E agora, eu vou mostrar pra vocês A parte que a gente vai tirar As mangas Ó, lembrando que o meu tecido Está na dobra do tecido aqui Então, todo este tanto que tem aqui Tem do outro lado Por baixo ainda Tá? Então, esta parte azul aqui Olha Toda esta parte azul Olha o tanto de tecido É a parte que a gente vai fazer O corpo do nosso vestido Tá? Inclusive, este daqui Eu vou mostrar pra vocês Que dá até pra fazer vestido de manga longa A gente vai tirar Uma manga longa daqui Porque dá tranquilo, pessoal Então, a gente vai tirar aqui A gente vai fazer Do corte deste vestido aqui Né? Que é um corte de vestido A gente vai fazer com manga longa Porque olha o tamanho disso Tem muito tecido E como eu disse Está aqui dobrado, olha Então, tem esta parte Tem a parte de baixo ainda Tá? É muito tecido E você compra Ele já vem deste tamanhão Assim, olha Tá? E aí, eu vou ensinar vocês A calcularem aqui Esta parte aqui do cos Pra todo mundo conseguir fazer E se vocês quiserem A parte da manga Eu deixo o molde no site Pra vocês baixarem aí Em tamanho real Tá? Se vocês ficarem com dúvida A parte de cima do vestido Eu deixo o molde lá Do 36 ao 56 Se vocês quiserem Então, me deixem aqui embaixo Falando se vocês querem O molde ou não Ok? E o terceiro E o último corte É um corte também Circular De saia godê Só que este é só o da saia Tá? Ele é um crepe de malha Exclusivo Teodora Tecidos Ó Tá vendo que ele é exclusivo Então, essa estampa aqui Você só vai encontrar No site dela E o que falar dessa estampa Tirei até o zoom Meninas É pra chorar com essa estampa Olha isso É maravilhoso Tá dobrado Lá ele está na dobra do tecido Então, a gente vai cortar aqui Olha Bem certinho E já vai ficar a saia godê Eu vou trazer uma saia pra vocês A mais simples De todos os tempos Vocês podem ter certeza A gente vai fazer essa saia aí Com este corte Em menos de 5 minutos Sem mentira Vai ser em menos de 5 minutos Eu vou trazer essa saia pra vocês Vai ser super simples Não vamos por zíper Não precisa de botão Não precisa de nenhum tipo de abotoamento Ela vai ser muito prática E eu vou ensinar vocês Pra quem trabalha com isso Fazer essa saia pra vender Você vai ganhar dinheiro a rodo Você compra o corte Que é facinho, né? De cortar E aí você faz a saia super rapidinho E essa saia você vende, hein? E olha essa estampa Meninas Chora nessa estampa Porque tá muito linda essa estampa Eu amei demais Gente, esse preto com vermelho E esse dourado Acabou, né? Precisa mais nada Amei esse tecido E essa saia vai ser a saia mais simples Eu duvido Que tenha uma saia mais simples Aqui no YouTube Ensinando a fazer Porque vocês vão ver Como a gente vai fazer essa saia rápida Acabei esquecendo de falar O tamanho desse tecido, né? Porque quando eu coloco Esses cortes circulares aqui Vocês sempre ficam na dúvida Do tamanho do tecido Este tecido Ele tem 1,5 por 1,5 É bem grande Dá pra todos os tamanhos, tá? Fiquem tranquilas Porque dá pra todos os tamanhos E ela não fica curta Eu não uso saia curta E ela não fica curta Vocês vão ver em mim Como ela fica comprida, tá? Então, fiquem tranquilas Em relação ao comprimento Porque realmente Ela fica num comprimento Ótimo, tá? Então, quando eu terminar De fazer ela No vídeo lá de Confeccionando a peça Vocês vão conseguir ver No corpo Como que ela fica Então, tá aqui, pessoal Foram esses Os 3 cortes Que eu recebi Lá da loja Teodora Tecidos Eu vou deixar o link De todos esses tecidos Aqui embaixo No bloco de informação Pra quem quiser Estar adquirindo E não se esqueça Que tem cupom de desconto Pra quem é do Afinetadas da Moda, tá? É bem simples De comprar no site dela Se você não for da região Entra no site Compre pelo site Que é uma beleza Chega na sua casa Chega super rápido Me mandou Numa quarta tarde Chegou pra mim Na quinta-feira à tarde Que foi o dia Que eu gravei os stories Pra você Chegou muito rápido Então, chega rápido Na sua casa Você não precisa Sair de casa Chega tudo bonitinho Aí, tá? Já aproveita o frete Já faz uma compra boa Aí, outono, inverno Que ela tem muita coisa linda E tem bastante coisa Em promoção No site dela Eu não sei se essa pele Que eu falei pra vocês Ainda tá R$9,90 Mas eu vi lá por R$9,90 Tá? Ó, apesar de eu já ter ela Eu tava até pensando Em comprar mais Porque R$9,90 Numa pele fake Gente, é muito barato Pra usar agora No frio Vai usar muito pele Muito barato Mesmo, tá? Então, aproveita Pra comprar Lá no site Tem fotinho De todos os tecidos Se você clica na foto Já direciona você Direto pro site dela Pra você tá comprando Então, já compra já Porque depois Quando a gente for fazer as peças Vocês reclamam Que o tecido acabou Então, já compra já Aí fica garantido Na hora que a gente for fazer as peças Meninas Qualquer dúvida Que vocês tenham Pode me deixar Aqui embaixo Nos comentários Ou pode me enviar Por e-mail Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficar aguardando E aí votação Desse neoprene Por favor Esse aqui, né? Já comecem aí A votação Pra eu poder fazer, hein? Então, o que mais tiver a votação Vai ser feito com o neoprene Sem querer influenciar Assim, né? Vestido Não Não estou querendo influenciar ninguém Um vestido ia ficar lindo, hein? Nossa Muito lindo Mas não vou influenciar Não vou Não vou Vocês que vão votar E falar o que vocês querem Tá? Então, é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês, então No próximo vídeo Pra gente já estar Já fazer já Essa Uma dessas peças aqui Tá bom?